Olá a todos, aqui é a Filipe, bem-vindos a mais um vídeo e hoje continuamos a série de Natal com o tofu com broa. É uma receita que eu me inspirei na Made by Choices para fazer para vocês, mas claro tem muitas diferenças por comparação com a receita dela, como vocês vão poder ver. Queria também falar-vos na playlist natal que eu já tenho aqui com muitas receitas natalícias que vos podem ajudar na altura de prepararem a vossa consoada. E agora sem mais demoras, vamos passar à receita. Vamos começar por cortar 400g de tofu. As fatias devem ter mais ou menos esta espessura. Eu usei 2 blocos de tofu do Lidl, o que vos dará um total de 8 fatias. Disponham 4 fatias numa travessa e adicionem parte do sumo de meio limão. Temperem com pimenta preta, alho em pó, açafrão, molho de soja, salsa, louro e um dente de alho picado. Sobreponham as restantes fatias e repitam o mesmo processo de temperos. No final, virem as fatias várias vezes para que todos os lados fiquem igualmente temperados. Levem ao frigorífico por pelo menos 2 horas ou de um dia para o outro. De seguida, vamos preparar os vegetais. Neste caso, vamos utilizar couve. Eu gosto de retirar a parte mais grossa das folhas. Portanto, vamos fazer isso com todas elas. Sobrepomos todas as folhas e enrolámos-las para as cortarmos de forma mais rápida. Damos mais uns cortes aleatórios e reservamos. Passando agora à cenoura, vamos cortá-la ao alto, de forma a ficarmos com vários pedaços como este. Eu acabei para adicionar mais meia cenoura porque me estava a parecer pouca, mas se utilizar uma cenoura muito grande, provavelmente chegará. Juntamos a cenoura à couve e levamos a cozer em água com sal, já a ferver, por cerca de 15 minutos. De seguida, vamos às nossas batatas. Deem-lhes um corte a meio e transfiram-nas para um tabuleiro. Temperem com uma boa quantidade de tomilho, orégãos, sal grosso e azeite. Dêem-lhes uma boa mexidela e levem ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, mexendo de vez em quando. De seguida, vamos cortar duas cebolas. Uma delas em meias luas e a outra às rodelas. A uma frigideira com azeite, vamos adicionar a cebola e mexer até ficar translúcida. Depois adicionamos 3 colheres de sopa de molho de soja e 1 colher de chá de açúcar mascavado. Misturamos tudo e deixamos caramelizar em lume baixo. Enquanto a cebola fica a apurar, vamos tratar da broa. Pártam-na em pedaços grosseiros e triture-na num processador de alimentos, de forma a ficar com alguns pedaços maiores. De volta à cebola, quando esta estiver com um aspecto acastanhado, deverá estar pronta. Falta agora cozinhar o nosso tofu. Numa frigideira com azeite, disponham as fatias e fritem-as até estarem douradas de ambos os lados. Por fim, vamos montar a nossa travessa, começando por uma camada de couves, seguida pelas lascas de cenoura. Depois colocamos as fatias de tofu e dependendo do formato da vossa travessa, talvez tenham de cortar uma das fatias, como eu fiz, para ocupar o espaço restante. Acrescentem de seguida a cebola caramelizada e alguma da salsa e alhos que sobraram da marinada do tofu, não esquecendo de retirar o louro. E por fim, a broa tridurada. Terminem com uma boa dose de azeite e uma pitada de sal. Levem ao forno pré-aquecido a 200ºC até a broa estar bem dourada. E foi esta a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se assim, não se esqueçam de achar um gosto e de apoiar o canal, subscrevendo também e ativando o sininho das notificações, para saberem sempre que publicar um novo vídeo. Se fizerem alguma receita destas de Natal, não se esqueçam de identificar também no Instagram, para ver as vossas recriações. E partilhem este vídeo com um amigo ou um familiar que achem que possa gostar desta receita. Não se esqueçam também de ver a playlist de Natal, porque eu tenho a certeza absoluta que vocês vão encontrar lá alguma receita que vocês vão querer fazer e que vos vai ajudar na vossa consoada. E por hoje foi tudo. Espero que vocês continuem a ter um ótimo resto de dia e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!